A colheita mecanizada, diferente ali da colheita manual, ela permite que a cultura do algodão seja prensada em grande escala, uma vez que ela é extremamente eficiente, reduz os custos operacionais quando você está pensando nesse fator, como por exemplo o outro, seria 35% dos custos e também com uma desvantagem que seria o maior dano à fibra devido a todo o processo que ela tem que passar dentro da máquina. Existem também alguns requisitos para a boa colheita mecânica, a qualidade do terreno deve ser abaixo desse 8%, não deve ter aqueles obstáculos que nós já falamos, deve haver insatisfação às exigências de, por exemplo, cultivar, a população de plantas, o controle de plantas daninhas, o teor de umidade, a terem, no caso, operadores que são capacitados realmente para realizar esse tipo de trabalho a cultura deve estar limpa, ter passado pelo processo de desfolha, utilizando desfoliante que nós já comentamos e também uniforme, tanto em altura como também em abertura de capulho, lembrando aquela questão de começar com 60% e ter ali 95% das questões delas abertas. A perda, por dano, admitindo pelo menos de até 10% de perda e a velocidade de trabalho em média de 3,5 km por hora possível. para tentar danificar o mar. Então, foi esses dados aqui que nós acabamos de falar. 3 a 7, até 3 hectares por hora seria o processo de colheita. E aí, no caso, estar totalmente limpo para evitar essas plantas daninhas. O rendimento da colheita mecânica pode ser de 1.500 até 2.500 kg por hectare, em condição de sequeiro, e tem trabalho que já conseguiram até mesmo de 4.500 kg por hectare, em condições de trabalho irrigado. Então, se você for observar essa figura, olha como que é importante a padronização e a uniformidade que o campo tem para que a gente possa realizar, então, o tipo de colheita. Existem aí vários tipos de colhedora que nós temos no mercado para colheita de algodão. Cada colheita, ela tem, cada colhedora, ela tem aí o seu princípio, o seu rendimento, o seu equipamento, a sua quantidade de óleo, a sua capacidade que ela pode realizar. Mas, basicamente, quase todas elas são muito parecidas, os equipamentos que você utiliza também são muito parecidos. E, no caso, a gente pode, então, também, pesquisar sobre cada um deles. Eu vou apresentar mais ou menos um básico aqui para vocês, e nessa aula, na próxima aula, a gente vai colocar aquele vídeo básico também sobre isso, para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia quanto a essa questão. Então, você tem aí a plataforma colhedora do tipo Stripper, que ela tem o menor custo de aquisição e manutenção. Ela pode fazer o processo de colheita adensada, uma vez que ela não é meio que linha, mas é como se fosse ali uma faixa mesmo, como se fosse uma borracha, que se roda ali para fazer esse processo de colheita. O arranque, por meio de dedos e molinantes sem fim. A altura fica entre 0,7 e 0,8 metros. E, a única dificuldade seria a maior quantidade de impureza ali, devido a esse processo de colheita mesmo, especificamente. E você também tem plataformas do tipo escova, que como essas que a gente tem na imagem, que possuem esses eixos rotativos com escovas ou de borracha, que tem um espaçamento de 45 centímetros. E você tem poucas unidades delas que foram vendidas ao longo do tempo aí, para que a gente possa pensar sobre isso. Você também tem a plataforma tipo Pente, como essas da imagem, que nós conseguimos compreender aqui. É como se fossem várias extensõezinhas de um Pente. Simplicidade de manutenção e operação, domínio mercado de algodão adensado e grande variedade em empresas. Olha como que ele deixa, então, depois do processo. É meio que ele vai recolhendo, como se fossem processos de subida deste material. E fica ali tudo quase que no Pente. Aqui, nós temos, então, alguns modelos de colhedores T-Pente Pente. A, a Busa. B, a Workshook. A, C, a Montana. E a, D, a Dallazen. Então, são onde você tem uma maior quantidade. Lógico que hoje não tem novas tecnologias, que podem um pouquinho diferir isso daí. Mas, basicamente, seriam esses modelos. E, também, as colhedoras do tipo Picker, que é essa que nós estamos vendo na imagem. Que é qualidade elevada e preços elevados. Ela mantém menos impurezas no algodão. Isso já seria uma vantagem. Possui a altura de 1,3 metros, podendo, então, realizar este processo de colheita. Então, é um maquinário das formas que estão mais recentes agora. Você pode pegar, você pode pesquisar e dar uma olhada um pouquinho nesse tipo de maquinário.